Não tem manu Não tem manu Não tem manu No te rango, ame coa pí, nem é coa pí Bele-se, nem é sojó a be O que te lá, me se machi Awa-te má, me se machi No se pedo, a se pedo Minha é de, ouaz, nem trocí E aí E aí E aí No wonder No sne Washer E o danno Um son Hoso É de É muito Confiança No wonder whenever Eu Eu sei, eu sei, mas eu não vou passar Eu estou com você, eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você, eu estou com você A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.